Véleziventes é o nome de um poema com o qual Auzias Março invocado no século XV, a força dos ventos e é também o nome de um edifício sem peso do século XXI que tem vista sobre o mar e ganhou os prêmios de folha, prêmios de arquitetura europeia. O prédio também é conhecido como edifício proa nesta sede e o parque foi o centro social das principais corridas na competição mundial, estabelecido na Europa pela primeira vez em 150 anos depois, o suíço Alinguequipe Vensertea New Zealand, em 2013 foi selecionado Valência como anfitrião. Um prédio de quatro andares que parece se sustentar no ar. Quatro andares de tamanho de campo de futebol comum, feita em concreto armado postado, com grandes saliências, são fundamentais para a construção de proa. Uma sobreposição de aberta por meio de terraços profundos, de diferentes tamanhos e plataformas conectadas por um sistema de escadas exteriores muito atraentes. Cada uma das suas fábricas tem tamanho, voo e maneiras diferentes, tornando difícil especialmente o trabalho de layout, já que em algumas áreas do edifício a cofragem nasceu em piso térreo e atingiu o telhado, salvando mais de 25 metros de altura. Às vezes cada uma das suas plantas não suportadas diretamente no fundo. Este edifício, construído em um tempo recorde de 11 meses, era o centro do projeto da Copa América. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL